Atrás da minha casa Eu como dono da casa Nada posso falar Fico de longe ganhando A moça de lá brincar De pedruísta Eu fico balançando Outro de baixo Apanhando E do lado Pra chupar De pedruíza Eu fico balançando Outro de baixo Apanhando E do lado Pra chupar Ai meu Deus Se eu pudesse Também ia trepar Pego em museu Gente, nada me importa Mas eu tenho ideia De que eu já não estou aguentando Vejo a moça Tá brincando Essa saudade de mim Olha atrás da minha casa Tem um pé de um botão Tem um burro verde Num maduro secando Todos os dias Quando a tarde vem chegando A moçada vai passando Logo começa a falar Deixa eu levar Olhando perto de um buzeiro Foi eu que cheguei primeiro Nem não quero balançar Eu como um dono da casa Nada posso falar Fico de longe Olhando A moça de lá brincar Quando isto Outro ficou balançando Outro de baixo Apanhando E o bagulho Pra chupar E o que vem a polícia E o que vem a balançando E o que vem a balançando E o que vem a banha E o bagulho Pra chupar Ai meu Deus Se eu pudesse Também ia levar No pé de um buzeiro Sem que nada me importar Mas é verdade Que eu já não estou gritando Vejo a moça da piccana Essa saudade de mim Mas é verdade Se eu não me lembro Que a moça da piccana Essa saudade de mim É bom demais De braço pra mim E a moçada Só cata Ê